Seu Rafael vai deixar eu fio. É... RUGE! Eu tava bem solos, meu Deus! Não! Não, não tem nada de brincar, né? Não tem nada de brincar. Não tem nada de brincar. Não, não tem nada de brincar. O barulho não rápido. Ih, decorou isso aí, hein? Olha aí, velho! Não tem nada de brincar, sabe? Não tem nada de brincar. 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 Me peça os seus céus! Eu sei que tu vai por nós. Me peça os céus, eu posso ter os céus. Agora eu vou pegar. Meu Deus. Meu Deus é meio legal. Meu Deus é meio legal! Meu Deus é meio legal! Obrigado.